Isso, olha pra essa lente aqui da verdade Seja bem-vindo ao canal do SuperJ Informática Eu estou com a presença ilustre hoje do Michel Não sei, estamos indo Só o Michel? Só o Michel Silva, é isso aí Tá certo, ele vai apresentar o drone dele e eu vou apresentar o meu E algumas pequenas diferenças, alguns detalhes De repente você quer ver esse vídeo pra analisar qual você deve comprar O que tem de bom, o que tem de pró Aí você tira suas próprias conclusões com esse vídeo, vamos lá Aí ó, de início temos os controles Olha a diferença de um controle pro outro, o tamanho Vou colocar aqui um do lado do outro É o controle do P3 Pro, né? Phantom 3 Pro E do Xiaomi Xiaomi Mi 4K Dá uma diferença bem grande, ó, de tamanho Essa questão da cordinha aqui é bem interessante Ele tem um suporte que ele mostrou pra mim aqui Cadê aquele suporte de prender no peito? O meu ele vem com esse suportezinho aqui Pra poder prender, né? Posso tirar aqui e prender Mas ele vem com um pra poder prender no peito Esse você é difícil de separar, na verdade Aqui ó Vou fazer o teste, não sei o que coloca pra gente ver, Michel Então, esse aqui Vou colocar assim, isso Pegou o vídeo? Uhum, pegou, né? Vestiu Não quer soltar o controle na areia Isso Tá carregando o peso no chico Eu uso ele assim, não sei nem se a posição correta é essa, Douglas Mas tá bacana Protegeu, tá valendo Prendeu Prendeu aqui E aí eu vendo, desocupo a mão, carrega alguma coisa Pode soltar que não cai de jeito nenhum É isso aí E esse da mão aqui, como é que funciona? Na beira de um rio Sem querer você derrubar ele Então é bom que você esteja... Protegido Protegido Essa questão do suporte aqui Explica, essa parte que você falou Que tem um suporte Dá pra colocar um tablet Dá pra colocar um celular, né? Então, da forma que ele tá aqui, Douglas Eu consigo colocar um tablet Eu uso, às vezes, um tablet, né? Ele expanda até... Aqueles... É, 8.2 eu uso nele tranquilo Poxa, bacana O meu eu acho que não cabe nisso Porque quando é o celular Eu tenho que levantar essas guiazinhas aqui Ah, tá Esse chanfrozinho Ele vai segurar aqui o celular É, e o celular você ajusta aqui Aí ele fica o celular aqui Pô, legal E a auto, né? Aqui a antena dá uma diferença muito grande No meu aqui, por exemplo Puxa aqui pra eles verem, Michel A diferença que dá Já fica... Ele fica meio em cima da antena Eu não curti tanto Mas não vi diferença na questão do sinal Pelo menos funciona de boa pra mim Se tu prestar atenção Ele tá seguindo mais ou menos o esquema Dos novos modelos agora, né? É tudo assim? De pequenos drones Ele vem nesse esqueminha Exatamente assim Por exemplo, meu celular Ele fica aqui, ó Quer ver, ó Os uns que são exagerados Que eu vejo é os dos Phantom Só Coloca pra gente ver a diferença No meu ele no carro... Não, é... Eu nunca fiz assim Mas deve... Aí, ó Pronto, tá resolvido A solução eu não tinha feito Não tinha pensado nisso ainda Eu usaria assim, né? E aí apontaria... Eu uso diferente Eu uso... Porque dá o ângulo de 45 graus Então, eu uso assim Deixa eu ver Eu puxei ele aqui pra você ver Puxa aqui Isso, segurei Eu jogo as antenas pra lá Você tá vendo como o suporte no pescoço ajuda? Sim Eu uso assim o meu Mas é uma ideia Por exemplo, se o helicóptero estiver perto, bacana Mas se ele estiver longe Você tem que ficar assim Apontando pra ele Nossa Mas é... Mas cada um, né? Sim, sim Mas o... Bacana, eu não tinha pensado nisso Pelo menos no que eu li nos manual É bom sempre manter as antenas Mais ou menos com essa... Então, você vê que se ele ficar desse jeito É um comparativo interessante Porque, ó Se ele ficar desse jeito Com as antenas pra cima Já fica ruim pra você deixar o celular aqui, ó Entendeu? Não fica tão legal E já no seu não tem esse problema, né? Você pode subir aqui, ó É uma vantagem a mais, ó A gente diferenciou o controle Exato Bacana Mas uma coisa que, ó Nos quadricópteros Pelo menos nos manuais que eu li aí Na literatura E o pessoal A gente vai vendo nos youtubers, né? Eles sempre É deixar apontado Essas costas da antena Pra o quadricóptero Então, na posição que ele tá Você vai girando Acompanhando nele Realmente faz uma diferença, né? E lógico Não ficar dentro de casa Não ficar... É, porque o alcance Visada Visada manda muito, né? Debaixo de alguma coisa De um telhado Alguma coisa que possa Que possa Interferir no sinal Pô, legal Agora vamos partir Pra bateria aqui, ó Bateria Essa aqui é a minha Essa aqui é a do Grande Pesada Vamos ver aqui Se eu consigo filmar As especificações 5.100 5.100 mAh É E ela é de 15V A voltagem é a mesma coisa Pra todas A sua de 15V também? É, muito próxima É, muito próxima Agora o... Essa aqui é de 4.000 4.000 mAh Então já ganhou um pouco Na operagem 4.200, eu acho Bacana Medidor de nível Apertou Todos tem Ah, tá O meu tipo Se eu quero ligar meu drone Por exemplo Eu aperto uma vez Aperto e seguro Isso, é o padrão pra todos Todos são assim Ó, liguei Qual o drone Qual o controle também, ó Você liga Aperto uma vez Aí ele liga aí Mesmo esquema Eu tive que ver um vídeo Pra eu poder aprender isso Aperto uma vez Aperto uma vez Segura Ó, ligou Quer desligar? Aperta uma vez Aperta de segundo Isso Mas eu tive que ver um vídeo Pra poder aprender isso É uma coisa legal do controle Que tem no Phantom Ele tem Você consegue controlar Tem os dois botões aqui Isso O meu também tem Tem, eu já vi também É pra Um pra tirar foto Outro pra gravar É, você pode programar ele Na verdade Você programa ele Com várias funções Que tem no drone, né Mas você tem um botão aqui Pra você filmar Você quer filmar, né Disparar o filme Disparar fotos O meu em cima Já ficou diferente Aqui eu controlo o gimbal Essa parte que eu controlo O gimbal pra cima e pra baixo E aqui eu controlo A entrada de luz Você controla a entrada de luz? Controla, exatamente Bacana, né Controla também É a mesma coisa Mesma função Mesma função, né E esses negócios Que serve pra que? Esse aqui é o seguinte O Phantom Ele vem com 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 Controles, por exemplo Ele tem duas opções Que é o uso do GPS Tipo, a pessoa que não tem Muita experiência Ele deixa nessa primeira Então ele fica tudo automático Ah, tipo, um modo mais Tipo iniciante É, digamos assim O meu veio limitado mesmo Pra iniciante é 50 metros de Altura Por cento de distância É o limite dele Aí você vai lá e desabilita E libera tudo Isso, libera até 500 metros Aqui no caso Libera no chaveamento Então Não Libera a liberação no programa Aqui é outra coisa Aqui é o seguinte Se você quer navegar com o GPS Você liga e deixa ele aqui Então ele fica No modo rover Você deixa ele no modo rover E fica paradinho lá Onde você quiser Então ele tá no automático Ele fica corrigindo Uma dúvida que eu tenho também Esse aqui ele tem a função De seguir você? Eu não consegui achar no meu ainda Exatamente Aí você puxa a chave aqui pra UF Que é o que as funções dele Sim Então quando você puxa aqui pra UF Aí você ativa O que ele chama de follow-in Tipo ele te segue Você mexe com a mão Ele gira Gira em volta Esse no meu ainda Não descobri ainda Mas deve ter Eu vou pesquisar depois E breve terão vídeos Aí sobre isso Agora o mais legal Que eu acho Desse controle aqui É o seguinte Não é nem as funções Que vem nele Que eu raramente uso Sim E nem o automático dele Que eu uso muito É esse modo que tem no meio Cara É um modo Que ele chama de esporte Você coloca Ah ele libera Ele fica muito rápido Totalmente liberado Eu já consegui Tá gravado inclusive aqui Quantos quilômetros Você meteu nele? 82, 86 quilômetros por hora Tá gravado aqui Que loucura Tá gravado um só Porque o Diagol Ele grava tudo Nos servidores da VI Caramba Então Tem como disponibilizar O link pra ver? Tem Depois nesse vídeo Eu vou colocar na descrição Eu não me lembro Eu vou colocar acima de 80 É muita velocidade Só que foi a favor do vento também Sim Mas ajuda Se for nesse modo esporte Então você coloca ele aqui Só que ele fica solto Se você soltar ele em rover Já era Ele leva ele e vai embora Cara Conforme vai o vento Ele tá seguindo Mas aí você pode mudar A qualquer momento aqui Qualquer momento Você puxa aqui Ele já assume o controle Legal Você pode ativar o RT O Returto Home O RTH que ele chama É o meu já é aqui No chaveamento Você aperta aqui Você chave aqui Ele volta Então você vem No caso enchei esse botãozinho Então eu sempre navego muito com ele No modo automático Quando eu quero fazer Filho mais comum mesmo Você tá no local Família passeando Ou então no modo esporte Quando eu quero brincar Fazer voos aleatórios Só tem que ter espaço Porque é muito rápido Tanto pra subir Pra descer A escova dele fica muito, muito alto Ele fica tipo no modo avançado Essa parada As eles Eles Ah é as eles São uma banca Essa aqui Como é que funciona a sua Essas aqui você Deixa eu tirar ele dentro Você rosqueia Então É de rosqueia Então você tem que girar ela Tem que girar Cada um tem o sentido horário Um horário O outro é o outro horário Cada um tem o seu sentido E a questão de cor Como é que eu sei Onde que essa aqui vai Ele tem uma pontinha Na ponta do motor aqui Deixa eu ver Preta Ah tá Essa parte é preta A outra é a cor cinza Praza Vou abrir um outro aqui Pra gente ver aqui A gente pega Deixa eu abrir um outro aqui Ah legal Não Aí dá pra identificar Legal O meu eu já vi Diferente Ele vem marcado aqui Aí no caso Aqui tem um Logo Esse modelo aí Desse loco É mais bacana Ó Você abriu Puxou Já era Cara Esse aqui eu gostei mais Pra aprender Muito melhor Aqui você abre E fecha Sabe por que Eu já vi vários relatos De colega Que deixaram Esse autoblocante Esqueceu É meio folgado Vamos dizer assim E a nave caiu E esse aqui não tem erro Você colocou aqui Trava ou não trava Exatamente Trava E eu aposto Se não tiver travado Quando você acionar os motores Ele vai soltar a hélice Então antes de decolar Ele já Já expulsa Porque não é rosqueado Segura Deixa eu colocar aqui Nossa presa Ó Seguinte Tá vendo essa trava aqui Ó Lá dentro gira Não sei se dá pra enquadrar aí Olha lá Tu edita lá Tá vendo Aí colocou aqui A trava Girou Já era Não solta de jeito nenhum Tá travado Tá fazendo meu VC Pra tu editar Melhor Não Já vamos fazer logo aqui Já ó A prática mesmo Ó Abriu Tá vendo Ó Virou Aqui a trava dele Ó Aqui abre E que fecha Tá vendo Pra colocar Ele tem que estar aberto Tá vendo Tá acompanhando o traço Colocou 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 a trava aqui Peraí 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 Pra achar o ângulo aqui Uma hora você vai conseguir Peraí Manual agora Na primeira vez eu mostrei Deu certo Agora a segunda Peraí Deixa eu entender Aqui tá aberto Aí Agora tá aberto Aí vem aqui Coloco Beleza Vai descer aqui Ainda bem que a gente não tem Nenhum voo marcado Né Porque senão O cara ia ficar 5 horas Aí pronto Coloquei ó E fechei Pronto Já era Compara a cor Tá vendo Dourado com dourado Mesma coisa aqui A cinza Vou abrir uma cinza Aqui pra eles verem aqui Ó Tá vendo que tá fechado Assim o bluzinho Do cadeadinho Ó Vou abrir E puxei ó Tá vendo Tá aberto Vou colocar de volta Compara a cor Tá vendo Cinza com cinza Coloquei Olha ele vai fechar até a base lá Girei a trava Pronto Tá fechado Muito bacana Outra coisa também Que eu achei de vantagem aqui ó Esse aqui ó Eu puxo Esse aí cara Eu achei massa Olha que massa Transportar né Sim ó Puxo pra cá Já era Você puxa em quadrado Vai ter que habitar Vai Volta Que eu vou subir a câmera Tranquilo aqui ó Puxou a trava Pra transporte é muito bom Pra você poder carregar ele Esse é a coisa mais legal Aí você tira o gimbal O gimbal também é remover Remover o gimbal Puxou aqui ó Soltou o gimbal todo Outra coisa bacana Muito bom De repente você quer trocar a câmera Alguma coisa Fazer alguma manutenção Que é o que nós não temos no Phantom Ele é O trem de pouso dele é travado Tudo Tudo É preso né Ou seja não sai Vixe E o gimbal também não sai E tem essa Essa travinha aqui Eu achei muito bacana Isso é muito legal Também Tem esse botão aqui Que eu não sei ainda Se você souber Depois deixa no comentário Eu tô aprendendo sobre ele Uma coisa que eu não gostei muito Por exemplo Pra descarregar Eu acho muito frágil Esse aqui Apesar de não parecer Mas eu acho muito frágil Meto o cabo USB aqui E posso descarregar o vídeo da câmera Porque o cartão O cartãozinho dele fica aqui Ou eu posso tirar o cartão O cartãozinho SD E colocar no monitor de cartão E passar os vídeos Atualmente eu tô usando aqui mesmo A entrada USB Plug aqui E descarrega os vídeos O trem de pouso pra voltar Tem essa trava aqui Mesmo esqueminha das hélices O símbolo De um lock aqui Estravou Estravou Colocou de volta aqui E Abriu o cadeadinho aqui Puxou pra baixo Pronto E travou de novo Tá travado Isso eu gostei Eles deram uma melhorada boa Muito show Aqui os sonários É o ultrassom 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 E aqui você porque Tira uma foto do local Quando ele vai decolar Ele avisa você Que marcou o ponto De retorno É tipo o take off Take off Aí ele vai tirar um ponto Naquele momento lá Ele tira uma foto Pra ele saber Onde ele vai retornar Sim Aproximadamente Então Além do sonar Que ele verifica a altura Que ele tá Funciona até uns 3 metros De altura mais ou menos Então tudo faz Qualquer um como o outro Essa câmera Ela tira uma foto e guarda Sim Você não tem acesso a essa câmera Essa foto É só ele Aí ele quando ele está retornando Ele tenta acertar Pelo mesmo local E aí baseado na foto Que ele tem Ele aumenta a precisão Mas isso não quer dizer Que seja 100% não Não mas Já fiz vários testes Nossa Mas é muito bom Tipo Os erros que deu Foi na faixa de 5 metros Então o que é muito bom Porque de repente Você tá num lugar Muito isolado Você só faz um take off Pra ele voltar Uma emergência Pra você perder Você ligou Já calibra o gimbal Aqui ó Tá vendo Já estabilizou o gimbal Gera Tá ligado Pra desligar Mesmo esqueminha Aperta uma vez Aperta seguro Ó Desligou Exatamente Perfeito Perfeito Agora vamos aqui Pro seu gimbal Apai Esse negócio Tá ficando muito rico De informação Tá doido Por que é que acontece O Michel Ele voou há muito mais tempo Que eu E já tem o grandeiro Há muito mais tempo Que eu Muitas coisas Ele vai saber Muito mais Mais experiência Do que eu Tô começando agora Aí Esse aqui Nada melhor Você falar Deixa eu filmar Essa parte Então Esse gimbal Ele Se quiser falar Um pouco mais Fala um pouco mais alto Depois tu edita Isso Se quiser falar um pouco mais alto Que é melhor Tá Douglas É o seguinte Esse gimbal Ele vem travado Ele tem inclusive Um sisteminha Pra você transportar Ele coloca Essa outra trava Você remove ela É bem Chapunilda Acho que a galera Reclama muito Dessa travinha Mas essa trava Aqui pra câmera Não ficar solta Na hora do transporte Só Ah tá Você vai entender Por que Porque ela é assim Ela tem essa Ela é bem flex Bem 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 livre Vamos dizer assim Sim O rolamento dele É bem livre Desse gimbal Só quando você Liga ele Ele descalibra Qualquer assim Não Quando você liga ele Coloca Isso Liga pra gente ver A bateria é bem simples Só tem um lado também Não tem como você Colocar do outro lado Então pra ligar O mesmo esqueminha Então Se ligar ele É o mesmo esquema Apertou Segurou Aí ele As baterias Estão na faixa Ele já 50 Caramba O gimbal fica todo doido É Aí ele se estabiliza Eu vou colocar aqui Pra você ver se estabilizar sozinho Daqui a pouco A câmera A câmera volta Pronto? Voltei Ah tá Legal Pronto Aí agora ele ficou travado Essa lente Mais escura Já veio nele Ou você colocou Um filtro Que eles chamam de UV Esse é Caso tiver muita luz Esse aí é um filtro polarizado Eu coloquei separado É tipo uma lente de óculos Por exemplo Se bater um sol Ela fica escura Aí se tiver muito claro Ela Ela tá Reduzir o reflexo da água Ela é ideal pra bater foto Com água É um negócio muito próximo de água Poxa Eu coloquei ela mais pra filmar Lá no litoral mesmo Sobre a Ah tá Esse que é o negócio que você falou Eu não te entendi direito Agora eu tô entendendo O giro aqui Aqui é o sentido do giro Cada um tem um sentido Mas nem nem isso É a cor Você identifica pela cor Sim Legal Sobre a questão Dessa proteção Que você colocou embaixo Como é que funciona O seguinte Que é o seguinte Imagina que aqui tem uma pedra Essa pedra aqui Você tá posando Num local lá Num terreno qualquer Num deserto Sim Aí você vai posar E ele bate aqui Ah ele não pega na câmera É a ideia Que ele não deixa pegar no gimbal Sim Não vai travar Essa é a ideia Mas é bem simples Você remove isso aqui É uma facilidade até incrível É Puxou É Só puxar aqui E tirou Pô legal Porque o pessoal Vejo muito o pessoal Esse teu não tem Eu já olhei que a câmera ali Não tem essa Vai ter muito esse problema não Ela é mais fechadinha Ah e ela é redonda Né Ela vem aqui ó Sim Então ela não fica muito desfosta E a lente também Ela não fica pra baixo também Esse aqui ele fica muito desfosta Não ele fica assim Quando ele tá ligado Sim O problema é esse aqui mesmo Ele bate e quebra O giro Esse braço é muito forte Muito frágil Ele é na câmera também Isso não nos venda nada Sim O Phantom Pro E o Advencer Que é separadinho Sim Que pelo menos Que eu me lembro agora Né De cabeça Pode ser que tenha alguma alteração Porque tem várias versões de Phantom Que eu me lembro agora Pô bacana Pô bacana Acho que da minha parte Acho que é só Porque coloca a minha tela É mais legal a gente fazer um voo Vamos marcar um domingo aí Pra galera Aí a gente faz um voo bacana Faz um teste De direção de direção com ele mesmo E aí a gente posta pra galera ver a qualidade da imagem A gente faz a mesma filmagem e você compara as imagens Então dá pra filmar um drone filmando o outro Fica muito da hora E também filmar o mesmo ambiente Mais ou menos o mesmo horário Mesma posição Porque aí você consegue Ter uma comparação das duas imagens Então galera É uma coisa muito boa pra poder fazer Enriquece muito Esse comparativo que a gente fez É do nosso uso Não é patrocinado nem nada É do nosso uso mesmo Da nossa experiência Da minha experiência e da dele Entendeu Espero que tenha acrescido muito No que você está pesquisando Que você está procurando Porque é um vídeo grande Então Se você quer um comparativo mesmo De prática É esse Entendeu E da minha parte é só E esses dois drones Já dá pra ver Que eles são Pra quem está iniciando É muito legal Sim O meu filme 4K O dele filme 4K O custo benefício dele Muito bom Muito bom Pra diversão O meu uso pra diversão O tamanho também Não coloquei a questão do tamanho Ele tem uma pequena diferença De tamanho O meu acho que é um pouco mais esticado Eu achei muito A carcaça Eu achei maior O braço O braço Do Xiaomi Eu achei maior O braço Então tá Então é isso Então tá Isso aí galera Te agradeço por ver esse vídeo Até aqui Não se esqueça de Compartilhar Vou deixar O link do seu voo De 100 milhas Do voo aéreo dele Ultrassol Ele vai me passar o link Vou deixar o link na descrição Vocês me cobram Beleza? Eu acho que tem uns 80km Valeu Certeza A gente se vê no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau